O que eu acertei? Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, agora tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Não numerei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida toda Ai, 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 eu nem mirei quando acertei sua boca Ai, 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 era pra ser só uma noite Eu acertei uma vida toda Mama não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, agora tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei uma vida toda Ai, 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 eu não virei quando acertei sua boca Ai, 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 era pra ser só uma noite eu acertei uma vida toda Obrigado